E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente tá aqui com o Baralho Cigano, dessa vez fazendo um tema pra galera que pertence ao grupo aí dos separados, né? Sempre tem um ou outro que acaba me pedindo aí nos comentários Poxa, esse tema não falou sobre as pessoas que estão separadas, né? Então, esse tema que eu vou fazer agora, exatamente com esse título, eu fiz, eu acho que faz um tempo já, se bobear no ano passado Então, eu tô repetindo agora, né? Estão separados, o que vai acontecer? Então, é realmente pra essa turma, tá? Pra você ter um entendimento do que vem a partir de agora Se a sua vida afetiva envolve um retorno com essa tal pessoa, né? Já que estamos separados Então, já envolve alguém que você está pensando aí, que fez parte da sua vida no passado Então, será que a partir de agora, né? A sua vida afetiva, o seu rumo ainda envolve esse alguém? Ou será que o baralho mostra que essa energia realmente pertence ao passado pra você seguir adiante? Vamos dar uma conferida Estão embaralhando aqui pra gente começar mais esse tema Embaralhamos, cortamos As cartas estão postas na mesa pra você fazer a sua escolha, então, pela esquerda ou pela direita Aqui na esquerda a gente coloca dessa vez um quarto verde e na direita um azul Então, tá tudo pronto, você só vai escolher e já vai receber a sua mensagem Vou te dar alguns segundos enquanto você está escolhendo Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição no canal, é o que eu te peço nesse momento Pra você se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações, mandar os vídeos, né? Pra alguém que, de repente, você saiba que possa precisar dessas mensagens Porque assim a gente vai ampliando aqui a nossa corrente do bem, né? Com os oráculos pra alcançarmos mais respostas perante a vida Então, eu conto com você pra gente seguir juntos, né? Realizando esse trabalho Vamos nessa, gente? Fez aí a sua escolha Então, estamos separados O que vai acontecer? Agora você vai ter a oportunidade de ganhar, então, a sua mensagem Vamos começar ali pela esquerda Se foi a sua escolha aqui Quais as suas cartas? Criança Estrelas E carta dos ratos Olha só, nós temos duas cartas ali bem interessantes, né? Bem positivas na energia que passam E a carta dos ratos que faz um contrapeso nisso, né? Mas é importante porque fez parte da mensagem Então, também é fundamental de a gente levar em consideração aí Olha só, então, como eu falei, né? Estamos separados O tema já fala sobre você pensando em alguém Com quem você se relacionou Com quem você conviveu Então, o que vai acontecer? Há possibilidade de uma volta entre vocês? Ou não? A gente entende que há caminho pra isso Com essas cartas aí Já que nós temos duas forças positivas Que não podem, de modo algum, ser desprezadas Apesar da presença da carta dos ratos aqui, tá? Temos ali A criança que fala sobre esperança Perspectivas, tá? Expectativas Que, de repente, são suas Ou podem ser da outra pessoa também Em relação a você Uma energia que pode ainda, né? Ser vivida, tá? A criança ainda fala de algo pela frente Pra poder acontecer Então, nós temos uma perspectiva De uma reaproximação E também somando a informação Com a carta das estrelas Que falam exatamente Daquilo que se planeja A dois, né? Então, podem ser os seus planos E podem ser os planos Da outra pessoa com você também Né? De repente, sonhos Que se pretendiam realizar E não foram realizados Porque houve acidente de percurso aí Né? Desentendimento Briga Que causou uma separação Mas a gente percebe Que há caminhos Pra as coisas voltarem a acontecer Tá? Com essas duas cartas aqui Temos os ratos Como eu falei Não dá pra ignorar também Que vem falar sobre o quê? O desgaste, né? Que foi gerado Pela convivência Aquilo que Resultou num prejuízo Emocional De repente De ambas as partes, né? E essa energia Ainda presente Então, ainda atrapalhando Mas não impedindo Porque nós temos cartas aí Que falam Sobre a direção De uma volta Sendo possível, né? Então, se é da sua vontade Resgatar uma relação Você tem essa opção Tá? Isso pode acontecer Há caminho aberto pra isso Então, não há necessidade De você desistir Por outro lado Tudo depende De como tá A sua disposição Pra isso E depende também De quanto tempo já passou Né? De repente Enfim Se é algo que só faz parte Dos seus pensamentos E você já tá vendo A outra pessoa Levando outra vida Né? Enfim E você entende Que é muito complicado Né? De desfazer O contexto atual Do que a outra pessoa Se propôs a viver Pra vocês voltarem A ficar juntos Aí já É necessário Repensar mesmo Tá? Eu acho que Essa questão aqui Que eu tô abordando Como um campo aberto Ela depende muito Assim De algo meio no ar Houve uma separação Mas é relativamente recente E assim como você Ainda não tem alguém A outra pessoa também não De modo a vocês terem Os caminhos abertos Realmente pra se cruzarem Agora Se passou muito tempo Você sabe que ele ou ela Já tá com outra pessoa Já seguiu adiante Fica difícil Tá? Então eu já não te sugiro Tanto isso Né? Mas considerando Algo como eu falei Relativamente recente Caminhos abertos De ambos os lados Então nós temos Essa energia ainda Que conecta Apesar Né? De um desgaste Que fez mal entre vocês E que não se esgotou Energeticamente Mas como eu falei Pode atrapalhar um pouco E não impedir Tá? Por outro lado Como eu falei Depende também Da sua disposição Se você cansou Né? Se separou de alguém E a sua ideia Não é a de voltar É de você ver O que tem pra acontecer A partir de agora Na sua vida Então Nós temos Né? Isso daqui Muito mais voltado Ao que já aconteceu Com você Essa carta dos ratos Né? E você pode Perfeitamente Por decisão própria Então cancelar Essa experiência Né? Deixar no passado mesmo Ok? É virar a página Seguir em frente Porque você tem Ótimas perspectivas Afetivas aqui Olha A carta da criança E a carta das estrelas Sinalizando futuro Sinalizando realização De projetos Na sua vida amorosa Tá? Desde que você Nesse caso Portanto Vire a página E se proponha A viver novas histórias E aí você tem Então uma nova conexão Muito importante Pela frente Tá? Então são cartas aqui Que apesar da presença Dos ratos Trazem um contexto Bem interessante Para a sua vida Seja Abrindo uma perspectiva Para a volta Para se retomar Uma relação Seja Você colocando Uma pedra Em tudo o que aconteceu E tocando adiante Para atingir Novas conquistas A partir daqui Isso também É possível Você também Tem essa abertura Você vai usar Essa mensagem Dependendo de qual for O seu anseio Né? Para colocar A sua vida Numa direção Que você deseja Tomar Certo? Então muito bem Agora vamos olhar Aqui na direita O que o baralho te apresenta Estamos separados O que vai acontecer Você recebe Aí a torre O jardim E A chave Olha só Aqui É o seguinte A carta da torre Reflete o que? Introspecção Né? Fala Por exemplo Né? Para a gente falar Da outra pessoa Aqui para você Para você ter mais informação Fala dele ou dela Nessa posição Mas dentro da própria intimidade Né? Então isso reflete Por exemplo Uma situação Na qual talvez Você está tentando conversar E não está sendo recebida Ou não está sendo recebido Né? Não está percebendo A correspondência Você deseja se aproximar Mas não está percebendo Essa intenção Da outra parte Pode ser que ele ou ela Tenha passado um tempo aqui Olha Nessa torre Para quê? Para as reflexões necessárias Para pensar a respeito De tudo Para fazer um balanço geral Do que houve entre vocês Para entender Se seria o melhor caminho Ou não Né? Uma retomada Uma reaproximação Tá? Então É muito provável Que essa pessoa Em quem você está pensando Aí tenha passado Tenha vivido Esse tipo de situação Ou esteja vivendo Essa situação Então Cabe nos respeitar Também Né? Esse espaço do outro Porque às vezes A gente precisa Se recolher um pouco Realmente na própria energia Para entender O que é melhor Para a gente buscar Para viver Tá? Outras pessoas fazem isso Assim como você Faz isso também Né? E quando você está Nessa necessidade Você provavelmente Sente desconforto Quando alguém fica Querendo entrar Na sua energia Fica insistindo Você considera Que é a hora errada Para essa pessoa Fazer isso Porque você não está Se disponibilizando Passou um Carro meio barulhento Aí Mais uma em frente Enfim Você não está Se disponibilizando Então você quer Ser respeitada Ou quer ser Respeitado Nessa sua necessidade Emocional É assim Com a outra pessoa Né? Mas aí Após a reflexão Então Você sabe O que você está Desejando viver Então eu não vou falar Tanto Sobre você Vou falar sobre a outra Pessoa Exatamente para você Ter informações Né? Então ele ou ela Passando por essa situação E aí Alcançando respostas E respostas Positivas Respostas que Convergem Com uma nova Tentativa com você Se assim for Do seu desejo Tá? Porque a carta do jardim Fala sobre Se resgatar Uma convivência Aqui é um espaço Onde mostra Novamente Duas pessoas juntas Tá? Para recriar Um contexto a dois E a carta da chave Que fala sobre A solução Para as dificuldades Emocionais Afetivas Entre vocês Então Tudo podendo aqui Ser resolvido Certo? Em termos amorosos Afetivos Entre você E essa pessoa Que fez parte Do seu passado Com quem você Já se relacionou E de repente Está aí desejando Poder reviver isso Então é possível Né? É muito provável Há um espaço aberto Para esse tipo de ocorrência Tá? Então Não há necessidade De você desistir De você desanimar Pelo contrário Persista Só saiba também Respeitar um pouco Do que nós informamos Aqui Certo? E vale claro O contexto Assim como eu falei lá Né? Para quem que vale? De repente Poxa Foi algo relativamente recente Você está sozinho É o sozinho E ele ou ela também Então O seu caminho Tanto quanto Da outra pessoa Estão abertos Para que vocês possam Né? É... Encontrar as energias Novamente Para viver juntos Agora Passou muito tempo Você está vendo A outra pessoa Já seguindo outra vida Com alguém ao lado Aí repense Tá? Mas querendo Voltar Né? Se for da sua vontade Então nós temos aqui Algo que É... Vem te auxiliar Nesse sentido Tá? Por quê? Porque nós percebemos Correspondência Nós vemos um desejo Da outra parte Também De resgatar Isso com você Tá? Agora Eu vou considerar O outro lado Da moeda Assim como eu fiz lá Se não for A sua ideia A de voltar Se você está Querendo saber O que vai acontecer A partir de agora Né? Apesar da nossa pergunta Estamos separados Então teoricamente Você está pensando Em alguém Mas De repente É aquele pensamento Que te incomoda Né? Porque você Na verdade Está querendo se libertar Do que você já viveu Não quer ficar Com esse Com essas ideias Rodando aí Só que você está afim De se deparar Com uma nova chance Com outra pessoa Para poder Redirecionar Sua energia também Isso é possível Para você? Sim É possível Aí provavelmente Você esteja Nessa posição da torre Né? Fazendo um balanço Geral da sua vida O que aconteceu de bom O que aconteceu de ruim Desejando novas oportunidades Então elas aparecem aqui Olha Você encontrando alguém Nessa carta do jardim E alguém que vem Te proporcionar Algo de muito positivo Tá? Que vem realmente Fazer com que as coisas Aconteçam de uma forma Melhores A partir de agora De uma forma melhor Tá? Já que a chave Fala do sucesso É Aquilo que se resolve Na sua vida Então é você Com a sensação De poxa Agora Está como eu gostaria Né? Não estou mais Com o pensamento preso Aquelas experiências Negativas do passado A vida andou Né? Me libertei Do que eu gostaria De me libertar E estou mais feliz aqui Então você tem Esse caminho também Ok gente? Então assim nós passamos A nossa leitura Detalhando bem aí Né? Com as cartas da esquerda E da direita Então vejam Às vezes alguém nos comentários Me fala assim Leandro coloca mais cartas Ou você deveria colocar mais cartas Né? Eu prefiro trabalhar De uma forma pontual Porque vejam Quantas ideias Nós somos capazes De extrair Só com dois montes Na mesa Três cartas Em cada um Tá? Então é explorar As possibilidades do baralho Com o que ele nos oferece Né? Em termos práticos Não adianta a gente Colocar muita carta Se não soubermos lidar Com elas Tá? O oráculo Se comunica conosco De qualquer maneira Tá? Então às vezes É uma questão de preferência Tem gente que gosta De ver uma mesa Cheia de coisas Eu prefiro Um trabalho assim Mais clean Né? Pouca informação Pra gente trabalhar Mas retirando um contexto Rico dessas informações Eu espero que você tenha Saído daqui De uma forma assim A compreender melhor O que acontece com você A partir de agora O que pode acontecer E eu agradeço Pela sua presença Então um grande abraço Gratidão Até o nosso próximo encontro Por aqui